Fala pessoal, o Gustavo Edson na área e no vídeo de hoje galera, quero trazer aqui pra vocês um especial de ano novo, eu vou passar muita vergonha nesse vídeo, mas beleza, ignora o ativar o Windows aqui e mano, eu vou reagir a minha primeira gameplay de Warzone, comentar, não é a primeira gameplay de Warzone do canal, acho que tem 4 ou 5 gameplays antes, mas é tudo gameplay de dica, eu falando por cima, então não era a minha gameplay em si, era o fundo da gameplay, mas essa daqui é a minha primeira gameplay, eu falo, troco ideia com você jogando solo, mano, nossa, eu não vi ainda velho, eu tô com um pouco de vergonha inclusive, mas é isso, especial de ano novo, espero que vocês curtam, não se esquece de se inscrever, deixa aquele joinha pra te dar uma divulgação, É, e, meu Deus do céu, bora, era a minha... Fala pessoal, sabe isso na área e no vídeo de hoje galera, quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho e dessa vez galera, mais um videozinho de Warzone, videozinho e dessa... Fala pessoal, sabe isso na área e no vídeo de hoje galera, quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho e dessa vez mais um videozinho, pouco vídeo né? Tive que fazer alguns cortes pra gameplay, não fica chata, aulas. É, eu tô trazendo um videozinho aqui pra vocês de solo do Warzone, mano, gameplay... Eu ia trazer um video de multiplayer hoje, só que o... No, eu jogava no console, meu Deus velho... A comunidade tá pedindo há muito tempo, o jogo tinha uma semana, tá ligado? Esse foi um dos outros motivos que me fez... Olha a qualidade da imagem, não é... Tá no máximo, tá? Tá no máximo. Tá no máximo, tá? Eu, nessa época mano, eu editava no telefone, velho, a renderização ficava uma bosta, eu não tinha nada, eu não tinha placa de captura, eu não tinha PC, eu não tinha nada, mano. Eu não tinha nem notebook, meu notebook eu comprei depois, o meu notebook horrível eu comprei depois. Então, mano, bizarro. Olha como era bugado o bagulho aqui, velho, tinha 120 equipes e 120 pessoas, que burrice colocar isso, né mano, era óbvio que era assim. Pra garantir que eles iam ter essa estabilidade no servidor mesmo. Então, nessa parte deu certo, foi bom isso. Ó! Boa Savito! Nossa, mas o PS4... E mano, eu, nessa época eu upava o vídeo, baixava o vídeo no celular, eu upava o vídeo direto do console, baixava o vídeo no celular, editava no celular e upava de novo na conta certa no celular. E era horrível. Meu Deus, não! Mano, vai no link do WhatsApp, lá a galera sempre tá jogando o jogo, mano. O link tá inválido já, nem tentem. E tá sempre comentando que tá jogando, comentando que vai entrar, comentando que vai entrar... Eu vou tirar inclusive o link, velho, porque vão tentar. Eu vou tirar o link do vídeo original. Porque você gosta mais? Se for porque gosta mais, tem problema, se for porque não tem amigo, bora lá no chat, cara, que você vai com certeza arrumar um squad pra você. Mano, olha o tanto de gente que tá saindo da partida, velho. Eu acho que todo mundo que, tipo, quitava porque morria, parecia que saía ali embaixo, tá ligado? É... Pra começo de conversa, no Warzone, teve uma grande atualização que foi a de kills. Agora a kill vai pra quem derruba o cara e não pra quem finaliza, tá? Ah, é verdade, mano. No começo do Warzone... Caralho, que nostalgia! No começo do Warzone era bizarro, mano. Se você finaliza... Se você via, tipo, o time dos caras na sua frente, deitou três caras e finalizou os três, você ganhava os três kills, mano. Olha a velocidade que eu trocava de arma, mano. E realmente o justo é, quem derrubou fica com a kill. Então, acho que eles acertaram arrumando isso. E teve outra... Cara, que vergonha ali. Foi a adição do... 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 Do modo solo e... De Warzone foi isso, cara. Além de, obviamente, correções de... De bugs e grits. Como é padrão em todo o COD. Correções de... Em todo o COD, não. Em toda atualização. Correções de... Mano, eu tava tentando passar notícia enquanto eu jogava ao vivo. Eu tava tentando... Mano, olha... Eu tava tentando passar notícia enquanto eu jogava ao vivo. Não tava fazendo nenhuma coisa, nem outra. Olha só. O... 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 Jogando no 10v10 do Atlas Superstore De resto foi isso, cara Não teve mais nenhuma outra mudança Cadê os cortes que eu ia fazer? Opa, Betina, pera aí, fia A Malata tá me atrapalhando, Betina Pera aí Oh, pera aí Tô me dando dinheiro aqui Para de me atrapalhar, Betina É só entrar no game que o game já vai atualizar sozinho É um pequeno hotfix E ninguém vai ter muito problema pra entrar Quanto a isso Agora vamos... Eu fiquei fascinado que eu achei munição, tá ligado? Porra, achei munição Eu não tô não Eu tô viajando Vai no meu Insta Que é na terça-feira Se você tá vendo esse vídeo Na terça-feira Eu estou em live Eu provavelmente vou fazer live Até meia-noite Então se você Me achou por outro lugar Sem ser a página do canal mesmo Ou sem ser a aba de inscrições Você não tá vendo que eu tô em live Então, cara Abre o canal aí Porque eu tô em live Fazer live no YouTube nessa época Eu vou tentar jogar multiplayer E Warzone Hoje na live Eu acho que eu tava em home office ainda E eu acabava o home office Acabava mais ou menos, né? Quando eu tava perto de acabar A gente já... O barulho de golfinho no palavrão Muito bom, cara Mano, dei um pulo da cadeira aqui, cara Pelo amor dos meus filhinhos Essa época aí Era bem a época que eu tinha acabado De começar a monetizar Eu tava morrendo de medo Desse bagulho de palavrão Meu caralho Ó o iHollywood Matar o iHollywood Ai, olha Ai, ai, ai Estunado Estun... Cadê o cara, velho? Ué, o cara sumiu E eu não ouvi ele atirando ali atrás Meu Deus Eu vou ganhar na bandeira Eu ganhei na bandeira Eu demorei Eu tava... Eu tava tenso Eu tava tenso Aulas, tá? Eu tava... Eu tava tenso Eu tava... Mano, que isso, cara Não vai ter nada Military, não vai ter nada Eu falei que eu não vou pegar a cara Porque ela atira fraco Caralho, mano Tipo, nessa época Eu não era um completo imbecil, tá ligado? Eu já... Que tenso, velho Nossa senhora Que tenso, mano Que comentário é esse? Que tenso, seu imbecil Que tenso, mano Que isso, cara? Meu Deus Mano, mas então Eu não era completo imbecil jogando o jogo Porque eu já jogava multiplayer Mas é muito diferente Não tinha as mecânicas Não tinha slide cancel ainda Não tinha essas porra tudo aí Mano Que isso, cara Que tenso Que comentário Que tenso Que tenso, galera Digitando o chat Tenso Olha, gameplay Frenética Com quatro kills Tô tenso Com quatro kills Tô tenso Ó carro, ó carro Meu Deus Ah, meteu o pé Nessa fada Vou atrás de você Vou sim Eu tava de Claymore Eu tava Eu, eu Olha a minha classe A MP5 não tá das piores até É melhor a outra Mano Olha a minha classe Eu tava de freio de boca Mano Violente de combatente Mano Ó o gordola Ó o gordola Eu caí Mano Ele tá um tiro Rapaziada Que isso Eu tava jogando de rastreador Mano Foi mal, meu irmão Foi mal, meu irmão Foi mal, meu irmão Foi mal Ó, o bom é que dá pra ver Que a parte de eu ser O imbecil Manteve Nós tá o fervo Com 5 kills Na terceira safe Mano Eu tava de Claymore Velho Mas é que piora Minha classe de M4 Ou a Claymore Tá ligado Porra Moleque, eu tô muito em choque Com esse vídeo Olha esses cortes Nada a ver, mano Eu cortei Pra um bagulho Que não teve ação E depois cortei de novo E tô mamando gás A toa Perdi dois tecos de máscara A toa Parabéns Porra Aulas Óbvio Rastreador aulas, tá? Rastreador aulas, tá? Rastreador aulas, tá? Dei dropshot no cara Dei dropshot no cara de costas E quase perdi a kill Ó o cara ali Morri Meu Eu nem ganhei a partida Ai, se fuder, velho Eu tava quieto Que eu tava concentrado Eu tava quieto Que eu tava concentrado Seis kills Com um dropshot Com cara de costas Décimo lugar Na Eu acho que essa era Minha primeira partida Real do modo solo Não gostei muito, não Não gostei muito Você falou ruim, porra Como que tu vai gostar Seu imbecil Tu é ruim, mano Muito mais camperado É muito, muito mais Pra quem gosta De uma gameplay tática Meu Deus Eu particularmente não curti Essa foi minha primeira partida Fiz 6 barra 1 Isso Mano Olha esse menu, velho Tinha porra nenhuma Não é uma coisa Que eu me vejo jogando Mas Não é uma coisa Que eu me vejo jogando Eu tava nível Eu tava nível 20 Não, eu tava nível 141 já Pô, porra Tá maluco 141, tá? Aulas Vem com nós É sensacional É fantástico O solo, cara Eu achei muito camperado Não gosto muito De gameplay nesse estilo Tanto que, cara Tive que dar vários cortes No modo solo Óbvio Você matou 6 Seu imbecil 6 No Battle Royale Normal de 3 Eu tava Mano Minhas gameplays Tavam muito legais Eu tava me divertindo Muito mais jogando Aqui é pra quem gosta De jogar um pouco mais tático Tá? Então é isso, galera Não esquece de se inscrever Deixa o joinha Pra ajudar na divulgação A gente acabou de bater 2 milhões Vocês são incríveis, cara Nossa, eu tenho os melhores Inscritos do mundo Então é isso, galera Não esquece de se inscrever Deixa o joinha Pra ajudar na divulgação A gente acabou de bater 2 milhões Vocês são incríveis É isso